Fala novatos na cozinha! Hoje eu vou ensinar vocês a preparar um couve-flor de uma forma tão simples que vocês nem imaginam Não está inscrito no canal ainda? Então aproveita, clica no cantinho aqui, inscreva-se já em nosso canal e vamos lá preparar essa couve-flor Bom, couve-flor é um prato super bacana que vai muito bem no dia a dia E ele é super versátil porque você pode servir gratinada, pode servir só cozida, pode servir quente, pode servir fria, pode servir ensalada Dá para inventar um monte de coisas com couve-flor Nesse vídeo eu vou te ensinar uma dica para cozinhar essa couve-flor de uma forma muito simples e prática Dá uma olhada! Primeira coisa, a gente vai usar uma panela pela metade Vamos deixar essa panela ferver, já tinha aquecido minha água, tá? Para mostrar para vocês Então a água está fervendo, a gente vai colocar um pouquinho de sal Quanto? Uma colherinha de café, mais ou menos, de sal, tá? A gente pega a couve-flor assim, gente, ó, ela está inteira e mergulha na água, olha que simples Olha lá, feito! O importante, se tiver muita couve-flor para fora da água ainda, você põe um pouquinho mais de água, tá? Ou usa uma panela maior E aí aqui a gente vai deixar essa couve-flor cozinhar por mais ou menos 8, 10 minutos, depende de cada couve-flor A gente vai testando com o garfo Até que ela fique macia e ela já pode ser retirada da água Olha que fácil, gente! Olha lá, pessoal! Esse é outro recurso bacana que vocês podem usar Uma tampa, né? Assim o vapor continua na panela e ajuda no cozimento das de cima, tá? Agora a gente testa com o garfo, ó Principalmente as de baixo Se estão bem cozidinhas, as de cima ainda estão um pouquinho durinhas Então aumenta um pouquinho o fogo de novo, coloca a tampa Vou deixar mais uns 3 minutinhos aqui para chegar no ponto certo E aí já mostro como finalizar a nossa couve-flor Pronto, pessoal! Agora minha couve-flor já está no ponto Então ela passou aqui 10 minutos, tá? Aproximadamente, ó Tá molinha Não está mega molinha ainda Porque uma parte dela eu vou fazer gratinado Então se você vai usar a couve-flor gratinada O forno ainda vai trazer bastante calor Você tira ela um pouco antes Se você vai servir ela assim em natura, temperada Aí você pode deixar até ficar bem molinha, tá? Aí um outro segredo Se você simplesmente retirar a couve-flor daqui E puser num pratinho O que vai acontecer? Ela ainda tem calor Ela continua cozinhando porque ela ainda tem calor Vai ficar mole demais, tá? Então para manter essa couve-flor al dente A gente vai mergulhar agora Numa tigela de água gelada, ó Tem as pedrinhas de gelo, tá? Para quê? Para a gente interromper o cozimento Já está frio, já posso pegar até com a mão Para a gente interromper o cozimento, ó E aí a gente deixa a couve-flor aqui Por 3, 4 minutinhos Para ela esfriar E depois é só finalizar Podemos virar a couve-flor Para esfriar a parte de baixo também E agora a gente é só escorrer a couve-flor um pouco, ó E está pronto Olha que fácil, gente Aí não precisa de peneira, de escorredor De um monte de equipamentos aí, né? Só escorre assim Você pode deixar sobre um pano Ó Deixa ela aqui um pouquinho Vamos colocar a água para lá E a nossa couve-flor está pronta para servir Se você for servir só no tempero, tá? Como a gente faz agora? Com a tesourinha, gente Olha que fácil Vocês vão pegando os Os gominhos, ó As arvorezinhas, né? Os Buquezinhos de couve-flor E soltando aqui Do nosso pé de couve-flor Olha que bacana Eu acho que dá muito menos trabalho do que Cortar tudo antes Depois cozinhar, etc Esse meio, inclusive Se você vai fazer a gratinada Você pode picar Se você vai fazer um creminho Não vai perder esse meio Isso aqui ainda é couve-flor, tá? Se você vai servir A gente acaba tirando Porque fica mais bonitinho assim de servir Curtiu nosso vídeo? Então aproveita Deixa um like aqui pra gente Essa é uma dica simples pro dia a dia A ideia do canal é trazer um pouco disso também Simplificar a culinária, né? E ganhar muito tempo no seu dia a dia, né? Porque a gente põe na panela fervendo Tira Já põe na água gelada Tira Tesourinha Separou, tá pronto Não quer usar tesourinha? Separa na faquinha também, sem problema Não está inscrito no canal ainda? Clica no cantinho aqui Aproveita pra se inscrever Os dovatos na cozinha Quer pedir uma receita diferente? Aproveita os comentários Pede a receita Que você quer aprender a fazer Em breve a gente vai trazer pro canal Muito obrigado Até o próximo vídeo